Olá meus amigos e desta vez trago-vos um unboxing do Xiaomi Redmi Note 4, um equipamento que eu recebi através da loja Gearbest. Ele tem uma excelente qualidade de construção e um preço fantástico. Se quiserem adquirir, eu vou deixar no link na descrição onde o poderão fazer. Eu agradeço um like no vídeo e a subscrição do meu canal. Fiquem para ver o mesmo. Vou abrir um envelope. Ora, como vocês podem ver ele vem bastante bem protegido, eu vou abrir por aqui, e o que é que encontramos, um envelope almofadado, aqui há algumas indicações, vamos pôr de lado e vamos retirar da caixa para vocês verem o que é que tem no equipamento. Ora, vem aqui neste envelope e cá temos então o Redmi Note 4 numa caixa branca, o normal que vocês encontram agora nos equipamentos da Xiaomi. Então, ora, vamos ver o que é que temos aqui na caixa, as indicações, ora, esta versão traz o processador Mediatek Helio X20, DekaCore, tem um ecrã de 5.5 Full HD, cabra de 13, frontal de 5 e uma bateria de 4.100 mAh. Ora, e vamos ver o que é que temos mais aqui indicações na caixa. Agora, não temos mais nada, vou recortar aqui os selos da caixa e vamos então tentar abrir isto. a caixa bastante bem fechada, vou colocar esta tampa de lado. Ora, a cor que me chegou foi o cinza prata ou o branco, mas já vamos ver mais à frente. Ora, aqui temos uma tampa que protege esta parte superior entre o telefone e os acessórios. Ora, temos aqui o manual de instruções e o pin para abrir a porta para colocar os cartões Micro SD ou os dois cartões SIM. Aqui temos o cabo micro USB USB para carregamento ou ligação a PC e temos um carregador com, vou ver aqui se tem carregamento rápido, sim, 5V 2A, com carregamento rápido. Ora, dentro da caixa não temos mais nada, vou colocar de lado, vamos começar por ver o que é que temos aqui no Xiaomi Redmi Note 4. Um equipamento que vem na linha do Xiaomi Redmi Pro, com acabamento excelente, com esta parte traseira toda em alumínio, até a parte inferior que no Xiaomi Redmi Note 3 Pro e Redmi Note 3 era em plástico, neste é tudo em alumínio. Tem aqui estes recortes para as antenas e a nível de construção é excelente, mesmo posso dizer que é dos equipamentos que eu vi com melhor qualidade de construção no mercado. depois temos nesta lateral o botão de volume, o botão do Power para vocês ligar e desligar o equipamento. Na lateral esquerda temos a porta para colocar os cartões SIM e eu vou abrir para vocês verificarem onde podem colocar os cartões SIM ou também um cartão SIM ou o cartão micro USB. E esta porta no Xiaomi funciona na parte traseira, como vocês podem ver. Depois temos na parte superior a entrada 3,5 para fones, o sensor de infravermelhos, o microfone para cancelamento de ruído. Na parte inferior temos a colunação e o microfone, a entrada para o cabo micro USB, neste caso não temos uma nova ligação USB Type-C e isso encontra-se no Redmi Pro. Vou retirar esta película traseira. Ora, nele encontramos uma câmara que é de 13 MP, o facho duplo LED, o sensor de leitor de impressões digitais, o logo da Xiaomi e na parte frontal temos uma câmara que é de 5 MP, o auscultador, o sensor de luminizado e proximidade. Na parte inferior temos o botão de back, home e menu ou para vocês fecharem as aplicações. Eu vou ligar o equipamento, nele encontramos um ecrã de 5.5 Full HD, 2.5D, com este rebordo vocês podem ver bastante interessante, com um acabamento muito bonito. Depois, a nível de processador, temos o processador MediaTek Helio X20 DecaCore 2.1GHz, temos duas versões, 2 GB de RAM e 16 GB de mora interna, temos outra versão um pouco superior a nível de hardware com 3 GB de RAM de 64 GB de mora interna, com uma entrada micro SD até 128 GB. Na parte traseira, como vos disse, tem uma câmara de 13 MP, na frontal uma frontal de 5 MP, a bateria de 4000 e 100 mAh, o Android é o 6.0, com personalização MIUI 8, tem um leitor de emoções digitais como vos disse, sensor de infraverbalhos na parte superior, está disponível na cor preta, branco ou dourado, é um equipamento do SIM ou SIM mais micro SD, o preço e especificações eu vou deixar na descrição do vídeo para vocês verem. Ora, o que é que encontramos aqui na personalização que a Xiaomi dá a este equipamento? Ora, como vocês podem ver, ele está por pastas, como a Apple utiliza ou como a Huawei utiliza neste momento, as aplicações estão todas separadas e não temos aquela gaveta que encontramos nos outros equipamentos. Ora, eu vou ver aqui nas definições se ele está disponível também na linguagem em português ou se esta versão que eu subi da Gearbest tem só apenas o inglês e o chinês. Ora, esta versão que me chegou foi só inglês e chinês, terei que instalar uma ROM multilingua, e eu vou deixar também na descrição do vídeo como poderão fazer. Ora, e vamos ver também a versão do Android que está instalada. Ora, neste momento o Android 6 Marshmallow, com a personalização dada pela Xiaomi, o MIUI 8. Portanto, vocês podem adquirir este equipamento de Knowledge Gearbest, os valores a rondar na versão 2GB16 a rondar os 160€, os 150€ a 160€. A versão superior anda na casa dos 180€ a 190€, acho que vale bastante a pena a outra versão, mas quem não precise de memória, não precise por exemplo de um Dual SIM, com esta versão de 2GB16 basta incluir um cartão até 128GB e terão muita memória para instalar aplicações. E este equipamento, apesar de só ter 2GB e vocês pensarem, ah neste momento no mercado existem equipamentos com 4GB, este tem de certeza muito melhor desempenho que equipamentos com 4GB de RAM, eu vi já testes do AnTuTu e ele ultrapassa os 70 a 80 mil pontos no AnTuTu e eu vou deixar isso mais à frente num vídeo que farei para vocês verem a velocidade e desempenho do mesmo na aplicação. Por fim, não se esqueçam de dar um like no vídeo, a subscrição do meu canal e um agradecimento especial à Gearbest pela cedência deste Xiaomi Redmi 4 para teste. Muito obrigado e boa tarde.